Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica Palio Atrativ, não dá partida, vira chave, mas ele não funciona o motor, ele não dá solo Lembrando pessoal que essa dica vai servir para toda a linha Fiat, tá certo? Palio, Uno, Uno Mili, Uno Vivace, Estrada, Punto, Línea, Ideia, gente Todos os veículos Fiat com qualquer motorização, seja gasolina ou seja flex, tá certo? Essa dica vai servir esse carro que a gente está com ele aqui É um Palio Atrativ, ano 2013, motor 1.0 Evo Fire, tá certo? Ele está com esse problema, com esse sintoma, ele vira chave, mas não dá partida, não dá solo De repente você pode ter essa dúvida e perguntar, mas Sérgio, que danado é solo? Que linguagem é essa que você está falando? Teve um inscrito que perguntou, cara, que linguagem é essa? O que é solo? O carro dá solo? Acha que solo é apenas um solo de voz, é para os cantores Ou um solo de instrumento musical, e não é A gente na nossa área mecânica, principalmente aqui no Nordeste, em João Pessoa A gente conhece por solo, aquela partida do motor Que você vira a chave, você vira o primeiro estágio da chave Ele vai acender, tá? Deixa eu fazer aqui, virou o primeiro estágio da chave, ele vai acender Todas as luzes aqui do painel, algumas vão se apagar E quando você vira a chave aqui, para ele dar partida Quando faz isso aqui, que é para fazer Esse é o solo que a gente fala, tá? O carro está dando solo, mas não funciona Ele está fazendo, mas não funciona Então, traduzido aí a minha linguagem Vou fazer mais uma demonstração Tá bom, pessoal? Esse carro aqui está com esse problema Virou a chave aqui, vou dar partida E ele não vai dar nada Tá certo? Ele não dá partida Ele não dá solo, ele não funciona Então, o que pode ser isso aí como solucionar o problema? Gente, é o seguinte Como de costume, eu vou relacionar, que eu vou falar Tá? Todos os possíveis componentes aí Que faz esse sintoma, que pode estar provocando E em seguida eu vou revelar para vocês qual é o problema desse carro Tá certo? E ao final do vídeo eu vou mostrar já o problema solucionado também Tá bom? Então, vamos lá Primeiro componente que faz aí o carro virar a chave e não dar partida Um problema no comutador de ignição, tá pessoal? Comutador de ignição Aqui por trás, aqui Desse cilindro aqui, a parte de trás Tem uma partezinha onde pega os fios, onde pega os conectores do fio por dentro Tem que soltar essa parte aqui por dentro Tem uma peça que a gente conhece por comutador de ignição, tá? Então esse comutador de ignição, que ele é um contato Nada mais e nada menos é do que um interruptor, tá? Liga e desliga, ele apenas liga e desliga Ele é um interruptor, tá? De uma forma diferente É específica para esse tipo de sistema Mas é um interruptor Então o que é que acontece? Esse interruptor ele dá desgaste com o tempo de uso, tá pessoal? Então pode acontecer aí Mediante esse desgaste, tá? Em função desse desgaste O carro não conseguir mais fechar o contato dando partida Tá certo? Como é o caso aqui, ó Pode acontecer, tá bom? Isso aqui, comutador de ignição Tá certo? Outra coisa que pode acontecer, tá certo? E a solução nesse caso aqui é substituir o comutador de ignição, tá bom? Comutador de ignição não é o problema desse carro Estou falando nos carros que se for comutador A solução é substituir, tá bom? Nos casos que for comutador Esse carro aqui não é comutador Outra coisa que pode estar ocorrendo aí, acontecendo É fusível queimado, tá bom pessoal? Fusível aí que protege esse sistema, tá bom? Eu não vou dizer qual fusível Não sei especificar qual fusível Que protege esse sistema Mas sim vai ter um fusível Tá certo? Então se o fusível queimar Ele pode sim Provocar esse mesmo sintoma Se dá partida, virar a chave E a corrente não chegar lá no automático do motor de partida E como consequência o motor de partida Ele não vai acionar Ele não vai funcionar Ele não vai dar partida Ele não vai dar solo Tá certo? Outra coisa que pode estar ocorrendo É a própria instalação elétrica A parte elétrica O chicote elétrico Ele pode estar com mau contato, tá bom? Fio folgado Fio partido Tá certo? Por algum motivo Se o fio partiu Você passou em algum lugar Estradas que tem Muito 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 mato Geralmente área rural Então algum galho de árvore Alguma coisa que estava no chão Pode ter pegado ali No fio Do automático Que faz ali A função de acionar o automático Do motor de partida Para o motor de partida funcionar Não pode ter partido esse fio E aí O carro vai fazer esse mesmo sintoma Tá bom? Outra coisa que pode ocorrer É o próprio comutador de dimensão Voltando para ele O mau contato no chicote Não encaixa atrás Às vezes não é o comutador com defeito Mas o encaixe Mal encaixado Oxidado Tá certo? Pode ocorrer De ele fazer esse problema A ele não dar partida Que você virar a chave Não dar partida Tá certo? Uma outra característica Uma outra coisa Que pode ocorrer aqui É bateria Tá bom? A própria bateria do carro Ela pode estar no final Da sua vida útil Com algum problema Tá certo? E aí No momento que você dá a partida Que você vira a chave Que virou a chave E as luzinhas se acendem E quando você vira a chave Ele não vai dar nada Absolutamente nada Tá bom? Pode ser bateria Agora existe uma peculiaridade Com bateria Tá certo? Bateria às vezes Na grande maioria das vezes Ela vai sinalizar Tá certo? Bateria ela vai dar sinais Qual o sinal? Uma hora ou outra Principalmente de um dia para o outro Quando você chega em casa Desliga o carro na garagem Quando você vai ligar no outro dia Que você vira a chave Você vai perceber Que ele vai dar uma partida Bem fraquinha Cansadinha Arrastada Né? Você virou a chave Ele vai fazer Vai dar aquela partida Bem fraquinha E vai ter horas Que ele pega Você na segunda ou terceira partida Que você der Na segunda ou terceira tentativa Ele vai funcionar Tá certo? Então é um indício De que pode ser Bateria fraquinha Tá certo? Ou motor de partida Pode fazer esse mesmo sintoma Tá bom? Bateria e motor de partida Eles fazem esse mesmo sintoma Tá bom? Mas bateria faz isso Mas geralmente De um dia para o outro Motor de partida faz toda hora Durante o dia todo Você usando o carro Ele faz esse sintoma Esse RON 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 Partida fraquinha Agora se tiver acontecendo Apenas de um dia para o outro A partida fraquinha Ou quando o carro Passa muito tempo Parado na garagem Aí é um indício Fortíssimo De que pode ser Bateria Tá certo pessoal? E a outra coisa também Quando a bateria Ela dá problema De vez Ela é de vez Você faz isso aqui É outra característica De bateria Você faz isso aqui As luzes Estão bem fortes Bem fortes Normal Quando você vira a chave Aqui Elas se apagam As luzinhas Essas luzinhas aqui De alternador De pressão de óleo De injeção Elas se apagam Ou então ficam bem fraquinhas Quase apagadas E as vezes até ocorre Dependendo do carro Do sistema Ele dá uma pano elétrico Os ponteiros ali Do velocímetro Ponteiro de contagiro Combustível Eles ficam assim Malucos Eles ficam subindo E descendo Tremendo As vezes fica só tremendo Tá bom? Dando uma pano elétrica Então é um indício De bateria descarregada Tá certo pessoal? Agora Outra coisa que faz O alternador Pode provocar também Esse mesmo sintoma Tá bom? O alternador Ele é o responsável Por carregar Por recarregar A bateria do carro Tá certo? Então se a bateria do carro Não recarregar Se o alternador Não recarregar Ela é lógico Que ela vai Ficar descarregada Vai ficar arriada Vai ficar sem Corrente nela Sem tensão A tensão vai ficar baixa E ele vai fazer Esse sintoma De bateria descarregada Tá bom? Então se a bateria Do seu carro descarregou Tem que saber Se o problema é a bateria Ou se o problema é o alternador Que não carregou a bateria Tá certo? O alternador Geralmente quando ele dá De efeito Que não está carregando a bateria Ele vai acender Essa luzinha aqui Esse desenho da bateria Quando você estiver andando com o carro Ele acende essa luz aqui Tá certo? Indicando que o alternador Não está carregando Algumas vezes Pode ocorrer sim Dessa luz aqui Está apagada E o carro não está carregando Ou carregando pouco Tá certo? Ele está carregando a bateria Mas essa carga Que ele está Repondo na bateria É insuficiente Para recarregá-la Então se você andar à noite Com o farol ligado Farol de milha Farol alto Som ligado Ele vai descarregando Aos pouquinhos a bateria O alternador está com a luz apagada Mas não está carregando o suficiente Ele é para gerar uma corrente Aí Uma tensão Normalmente quando ele está normal Sem defeito algum Ele é para gerar uma tensão De 13,5V No mínimo Tá bom? Vai ter alternadores Que geram 14,5V No máximo Não pode gerar mais do que 14,5V Porque pode dar problema Tá certo? Não dá alguma panela elétrica Até mesmo Pode queimar Provocar danos aí na central No calculador eletrônico Do carro Do sistema de injeção eletrônica Do carro Então é 14,5V No máximo Tá bom? 13,5V No mínimo 14,5V No máximo Tá? Mas o normal Geralmente na grande maioria É 14 mesmo Tá bom? Então o que acontece Se ele estiver carregando aí Por exemplo 12,5V Se ele estiver gerando O alternador Estiver gerando 12,5V A luzinha do alternador Vai estar apagada Tá certo? Mas a bateria Não vai estar recebendo Uma carga suficiente Para recarregá-la Então se você estiver usando Como eu já falei Toma falar Usando o som Andando a noite Com os faróis ligados Que é uma amperagem alta Ar-condicionado ligado Então isso vai descarregando Aos pouquinhos a bateria Então dentro aí De 3, 4 dias 5 dias no máximo A bateria vai estar descarregada Quando você desligar o carro Que vai ligar no outro dia Está descarregada Mas o problema Não foi a bateria Foi o alternador Tem que consertar o alternador Tá bom? Então tem que ver isso Bateria está descarregada? Bota o motor Para funcionar Empurra Dá uma chupeta Alguma coisa E testa a tensão Da bateria Vê se está no mínimo Com 13,5 Tá bom pessoal? Então Checa isso aí Tá certo? E o outro componente Eu até já comentei Quando eu estava falando De bateria É o próprio motor de partida Motor de partida Com escovas curta Escova do motor de partida curta Buxas do motor de partida Desgastado Problema aí de induzido O problema no automato Do motor de partida Pode fazer sim O motor de partida Não virar Não funcionar Não dar partida Não dar solo Tá bom pessoal? Pode sim fazer isso Tá certo? Geralmente Porque assim Como eu já falei O motor de partida Ele é composto Por vários componentes Existem vários componentes Dentro do motor de partida Existe o induzido Eu já falei isso Existem as buchas Tornam a repetir Que eu já falei também Tem o jogo de escovas E tem o automático Tem outra Tem as sapatas também Tá certo? Tem a carcaça Então Tem o impulso De partida Então Muitos componentes dentro Qualquer um deles Pode dar problema Tá certo? E aí Precisa ser avaliado Ver qual o problema Que está tendo Para fazer a substituição Tá certo pessoal? É Quando é Geralmente A parte de Escovas Induzido Buxa Desgastada Né O carro Ele Ele Faz um sintoma Muito parecido Com a bateria Como eu já falei Então vai falar Ele faz um sintoma Parecido com a bateria Ele vai Ele vai Sinalizando Ele vai dar indícios De que o motor de partida Tá com problema Ou a bateria Se você testar a bateria A bateria não tá caindo a tensão Na hora da partida Então vai ser o motor de partida Com problema Tá? Que vai ser um desses componentes Que eu falei Ou induzido Ou porta Ou porta escovas Escovas gachas Ou bucha Ó pessoal Aqui na parte de baixo Tá? Tá aqui o motor de partida Do carro Esse componente aqui É o motor de partida Tá? E o da parte de cima Aqui esse menorzinho É o automático Tá? É o solenoide Do motor de partida Tá? Então Como é que você faz Um teste rápido aí Pra saber Se é o automático Do motor de partida Ou não Se é Se é o impulsor Ou não Tá? Você vai fazer o seguinte Ó Com a caneta de polaridade Tá certo? É Ele vai Você vai Conectar aqui ó Nesse Nesse fio menorzinho Aqui no fio menor Deixa eu tentar aproximar aqui Ó Nesse fiozinho menor aqui Que é o fio do solenoide É o fio que arma o solenoide Tá certo? Aí Alguém dá a partida lá no carro Quando virar a chave Pra dar a partida É pra chegar aqui A corrente positiva Vai acender a luzinha vermelha Tá bom? Quando acender aqui A luzinha vermelha Tá certo? É sinal que tá chegando A alimentação elétrica Você pode fazer Tanto esse teste Com a caneta de polaridade Como com o multímetro Tem que chegar Uma tensão de bateria aqui Tá pessoal? A tensão aí maior que 10 volts Pra acionar o solenoide Tá bom? Então Virou a chave Chegou a corrente aqui Você já descarta Todas as outras possibilidades Que eu falei Bateria Fusível Comutador de ignição Chicote elétrico Você já descarta tudo Então o primeiro teste Que você tem que fazer É vir logo aqui No motor de partida Tá bom? Não é catar Fusível Rim Queimado Não é perder tempo Já vem direto pra cá Colocou a caneta de polaridade Ou o multímetro Vira a chave Chegou a corrente positiva Tensão maior que 10 volts Então vai ser O motor de partida Tá bom? Esse fio mais grosso aqui É o fio que liga Direto a bateria É um linha 30 Tá? É um cabo grosso Que vem direto da bateria Tá certo? Então é ele que vai alimentar A parte de força Da parte de baixo Do motor de partida O solenóide aqui O automático Arma Entrosa O eixo Bendix na cremalheira E ao mesmo tempo Joga uma corrente ali Ele faz a ponte Pra fazer a corrente Da linha 30 Passar direto aqui Pra baixo aqui Pra parte de força Pras escovas Aqui do motor de partida E acionar o motor de partida Tá bom? Depois Que você fizer o teste aqui Se tá chegando tensão aqui Ou não E o motor de partida Não aciona O outro teste rápido Que você pode fazer Tem até vídeo no canal Aí eu já fazendo Tá? Em outro carro Eu acho que na linha Ford O motor Zetec Ocan É só você ligar Uma chave de fenda Tá? Daqui desse contato aqui Do solenóide Pra o fio grosso Pra linha 30 Da bateria Você vai fechar o circuito aqui Se o motor de partida Não funcionar Tá certo? Então Tem tudo pra ser automático Mas ainda falta Um teste final É você fechar o circuito Do cabo grosso De cima aqui Pra o da parte de baixo Aqui O cabo aqui Que liga aqui A parte de força Do motor de partida Então você vai ligar Do da bateria Pra o do motor de partida Você vai fazer Uma ligação direta Tá? Você vai fazer a função Como se fosse o automático Se você fizer Esse jump Do grosso aqui de cima Pra esse aqui de baixo Aqui ó Tá aqui o de cima Esse aqui E tá aqui o de baixo Esse aqui Se você fizer um jump E o motor de partida Funcionar aqui Então é sinal Que o automático Deu defeito Tá bom pessoal? Então tem que substituir Aí o automático Do motor de partida Beleza? Então esse é o teste Aí pra matar Na hora aí Antes de desmontar Lembrando pessoal Que esse teste Tá? Esses testes que eu falei De fechar o circuito Do mais fino aqui Pra o mais grosso E do mais grosso Pra o outro grosso aqui Que alimenta a parte de baixo Tem que ser realizado Pro profissional qualificado Tá pessoal? Porque existe risco De um curto circuito Por aqui Se você for com uma chave De fenda Não souber colocar Ou qualquer outro tipo De chave sem isolamento Tá? Ou até mesmo um fio E não tiver a experiência Você pode fechar Um circuito daqui Da linha 30 Da bateria Pra carcaça Entendeu? Você pode se machucar Entendeu? Pode sofrer uma queimadura Pode cair feisca no olho Se não tiver Se não tiver com óculos De proteção Então você pode provocar Um outro dano Maior Então assim Isso tem que ser feito Por profissional qualificado Que é da área Eu tô apenas falando Como é feito Pra você ter uma noção Tá? Do que o profissional faz Aí o mecânico faz Na hora de diagnosticar Um problema aí No motor de partida Do seu veículo Beleza pessoal? Então eu vou dar Continuidade aqui E em seguida Eu mostro mais alguns detalhes Tá vendo? Acendeu a luzinha vermelhinha Volta Liga de novo Dá partida Tá vendo? Então o carro tá dando partida Tá chegando corrente positiva No motor de partida Mas ele não tá funcionando Entendeu? Se ele não tivesse chegando Essa luzinha vermelha aqui Não tivesse acendendo Então seria a parte elétrica Fusível queimado Instalação Comutador de ignição Qualquer outra coisa Mas como tá chegando A corrente positiva Então É um problema Do motor de partida Que eu vou ter ele fora agora Pra checar direitinho O que vai ser Já abri o motor de partida Do carro, certo? Pra verificar Tá aqui o induzido E tá aqui o porta escovas Esse porta escovas A gente trocou ele, né? Aproximadamente uns dois anos aí Mas a gente vê que as escovas Ainda rodaria, tá vendo? Ainda tá na metade Da vida útil Vamos dizer aqui As escovas Esse carvãozinho aqui Da cor de ouro Aqui dentro Certo? Ele tá ruim Quando ele tá ruim Ele chega já nesse Nesse fio aqui Ele cobra Ele fica bem encostadinho Já fica só no fio E ele aí tá Assim quase na Quase na metade Da vida útil Talvez Mais curta um pouquinho só Mas por isso aí Ele teria rodado Rodaria, sabe? Isso aqui é o jogo de escovas Tá bom? Porta escovas Tá certo? Até aqui, ó Ele desgastou Ele desgastou No induzido No induzido, tá bom? O enxubendo Tá bom Mas o induzido Não presta Isso aqui é a carcaça Do motor de partida Tá bom? É a carcaça A gente desmonta Pra atirar esses componentes Tudo aqui de dentro dele Ó, gente Eu já estou no dia seguinte Tá certo? Eu comecei esse serviço No finalzinho da tarde Ele trabalhou um pouco a noite E aí eu parei Pra resolver algumas outras coisas E aí voltei aí No dia seguinte E aí o que é que acontece? Eu remontei o motor de partida Mas eu não troquei Não substituí o induzido O induzido está De fato com defeito Tá certo? Ele está isolando Ali os anéis coletor dele Tem partes do coletor Que tá todo inchado Ele tá com inchaço ali Os coletor O anel O coletor dele É onde pega as escovas, né? Tá dando circuito aberto ali, certo? Então tá O induzido realmente Teria que ser trocado Mas gente É muito caro Pra você trocar O induzido Desse motor de partida, tá? Ele ainda é original Tudo original Nunca foi trocado Desse motor de partida A única coisa que foi trocada Foi realmente O porta escovas, tá certo? Então Só presta pra montar Se for com o induzido original Se for comprar o induzido original Tá Em média hoje, tá? A gente tá em 2021 Tá em setembro Vai tá custando em média Entre 350 A 380 reais Dependendo da região do país Dependendo da loja Dependendo da cidade Ou seja Então é muito caro Então você compra o induzido Vai colocar o induzido Aí tem que botar um jogo de escovas também Porque as escovas já estão deformadas Porque estava trabalhando No outro induzido O induzido tá todo deformado O alí, a parte do coletor Então teria que trocar a escova Teria que trocar o induzido Mas esse carro é um 2013 Aí ficaria ainda O automático De motor de partida O original ainda Podendo ser que depois desse problema Ainda ficaria o impulsor de partida O eixo Bendix Que poderia dar problema depois Então ou seja Ia gastar aí Praticamente mais de 500 reais No conceito do motor de partida Sendo que Não ia deixar de novo Praticamente os outros componentes Que estavam ainda Era tudo original Podendo ser que depois desse problema Então não compensa Quando é automático Compensa consertar um motor de partida Quando é impulsor de partida Né? Esses dentes aqui O eixo Bendix Compensa consertar Quando é porta escovas Compensa trocar porta escovas Quando é bucha Compensa fazer Agora Quando é induzido Gente Não compensa Tá bom? Não compensa Fica muito caro E Sendo que o motor de partida Não fica 100% novo Vai gastar um valor muito alto Então o que que acontece Eu sugeri para o proprietário Colocar um motor de partida novo Sempre que dá problema de induzido Tá? O conceito fica bem caro Então eu sempre recomendo Botar o novo por esses motivos Porque vai botar o induzido novo Como eu já falei Toda fala Bota escova Mas fica todos os outros componentes velhos Podendo ser que dá problema de novo Tanto faz passar Mais uns 2 anos rodando Como passa 6 meses Como passa 3 meses Dá problema de novo Já em outro componente Que não foi trocado Né? Então por isso que A recomendação é trocar o novo Tá bom? Então o que veio nesse carro É da marca Bosch O que veio original A gente estava colocando A marca Valeo Que também é uma marca original Tá bom gente? A linha Fiat Ela monta Eu já peguei vários carros Fiat Com o motor de partida Da marca Valeo também Então Valeo É uma marca original Linha de montagem Tanto Bosch Tá certo? Quanto Valeo É original linha de montagem Tá certo pessoal? É... Em várias marcas Várias marcas Eles montam com Bosch Eles montam com Valeo Tá certo? A linha Ford Linha Volkswagen Linha Fiat Todas elas são assim Tá ok? Então tá aqui ó Tá aqui as referências Tá o código da peça Beleza? Então eu vou estar instalando agora E assim que eu instalar Eu... Eu mostro pra vocês Como ficou o resultado Tá bom? Ó pessoal O motor de partida novo Já está instalado no lugar Certo? E aí Eu vou baixar o carro Pra dar partida E a gente ver se deu certo Ver se funcionou Se tá tudo certinho Tá ok pessoal? Ó pessoal O motor de partida novo Já está instalado no lugar Certo? Serviço concluído Tá ali ó O motor de partida Antigo né? O que tava no carro Tá bom? E agora a gente vai fazer Aquele mesmo teste Que a gente fez no início do vídeo Pra ver se Deu certo né? Liguei aqui ó Primeiro estágio Da chave de ignição E eu vou virar Pra dar partida Beleza? Agora tá tudo certo Agora tá funcionando legal Tá dando partida normal Tá dando solo normal né? Vou desligar Vamos outra vez aqui Beleza pessoal? Então Tá dando uma partida muito rápida Uma partida boa Normal como é pra ser mesmo Tá certo? Agora eu vou só fazer A configuração aqui Do painel do carro Da Teora Que foi preciso Desligar a bateria Pra poder fazer o serviço Executar o serviço Tá certo? E uma coisa que eu acho Que eu não falei Que eu comecei falando E acabei interrompendo Foi a questão de valores né? O conserto desse motor de partida Pra trocar o induzido E as escovas E mão de obra Ia sair por 550 580 reais Se eu não estou enganado Eu acho que era Entre 550 e 580 Tá certo? E o motor de partida novo Original da marca Vale Custou 650 Ou seja É muito mais viável Colocar um motor de partida novo Tá bom? Hoje a gente está No mês de setembro de 2021 Então as médias de preço Dependendo do local Da região Do profissional É mais ou menos isso Tá bom? Conserto pra trocar induzido Com induzido original Original mesmo Tá? Não é paralelo não Paralelo é bem mais barato Mas não presta O certo é Original Então se for colocar Induzido original Mão de obra E escovas 550 reais E ele novo original Vale 650 reais Então qualquer pessoa Em sã consciência Optaria Né? Por colocar Novo Tá bom pessoal? Por isso que a gente recomenda Em caso de induzido Colocar o motor de partida Logo completo Tá ok? Então gente Era esse aí que a gente Tinha pra falar Eu espero que eu tenha Conseguido ajudar De alguma forma Com essas dicas Se eu conseguir te ajudar Por gentileza Deixa seu like Pra gente é muito importante Tá certo? Se você está chegando agora No canal Se inscreve no canal Ativa o sininho Das notificações Pra o YouTube Te informar Te avisar Te notificar Todas as vezes Que a gente postar um vídeo novo Beleza? Então mais uma vez Muito obrigado Forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Do canal MS Dicas Automotivas E até o próximo vídeo Tchau